Reza a lenda que a noite de sexta-feira 13 é a noite do terror, mas para a PKS a noite aterrorizante mesmo é a da quinta-feira 13. O time de Imperatriz fez um dos melhores jogos de sua vida até hoje, estava simplesmente dominando o melhor time do Maranhão de Futset. Fez 1x0 com o Pelegão no início da partida, olha só. O BJ até conseguiu empatar com o Hakuni nessa arrancada. É, mas a pressão da PKS era simplesmente absurda devido ao time de Imperatriz jogar em sua própria arena. Aí já viu né, Arapuca armadinha para o BJ que caiu na pressão, Bambam errou e fez gol contra para a PKS, 2x1. O time de Imperatriz precisava apenas de mais um gol para se classificar. Na sua arena a pressão era avassaladora, meteu bola na trave com o Gustavo, olha só. E o goleiro véi vinha fazendo verdadeiros milagres para segurar o ataque ensandecido da PKS. Mas até aqui numa noite de quinta-feira 13, aos 13 minutos do segundo tempo, misteriosamente o transformador de energia elétrica simplesmente pegou fogo. A conclusão da partida foi na Arena Nacional, onde a PKS teve que sair de seus domínios e tirar o BJ debaixo da Arapuca, rapaz. E volto a repetir, numa quinta-feira 13, onde a PKS teve que sair da sua Arapuca aos 13 minutos do segundo tempo, adivinha qual número do jogador que fez o gol da classificação do BJ em 13? 13, Bambam é o nome da fera. E sabe quantos gols o Bambam tinha feito pelo BJ na temporada até fazer esse gol da classificação? 13, porque esse é o 14º gol de Bambam na temporada vestindo a camisa do BJ. Diante de uma excelente partida de sua equipe, debaixo de tanto mistério, fica até difícil digerir essa eliminação, hein, professor Kennedy? Na verdade, para digerir, eu acho que não tem nem como, né? Não tem como digerir um jogo como esse. Teremos inúmeras oportunidades, infelizmente a gente não foi competente para fazer os gols, né? Infelizmente fomos perdidos mais uma vez no final do jogo, né? Essa bola de final de jogo que acaba complicando ainda mais o nosso trabalho. Mas o time está de parabéns, o time lutou, o time foi guerrido, brigou, procurou sempre a vitória. Infelizmente, como falha, não foi possível. Agora é bola para frente e aguardar as próximas oportunidades, né? Na matemática, 1 mais 3 é igual a 4. Campeão da Copa Maranhão em 2021, da Recopa e do Campeonato Maranhense em 2022, 4 é o número de títulos consecutivos que o BJ está buscando. Vamos com tudo para cima para tentar chegar mais uma final. E se Deus quiser, levar mais um troféu para a Cailândia.